Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, tamo de volta no GTA V com a PRF, beleza galera? Dessa vez tamo com o Renegade, mas esse daqui é do mano Turugo, beleza galera? Esse daqui é do Turugo, nós fizemos um com o que era do Carlos Mariano e agora tamo com esse que é do Turugo, Renegade muito show, certinho da PRF Esse tem interior, tá com o interiorzinho lá certinho, vocês tamo me pedindo bastante patrulhamento em primeira pessoa, então esse patrulhamento hoje vai ser em primeira pessoa, beleza? Turugo acabou de me passar, falou, grava e tenta postar hoje, então vamos tentar né? Beleza, deixa eu apertar o T já pra dar aquela travadinha, beleza? Beleza, vamo lá Patrulhamento em primeira pessoa, vamo ver o que vai dar, meus personagens tá sem boné porque eu não tenho nenhum boné da PRF Não tenho mais né? Temos uma, desse negocinho aqui que nós podemos forçar as ocorrências Então nós vamos pegar todas as ocorrências do... de rodovia que é do plugin... é... um plugin próprio de rodovia, beleza? Vocês vão tá pegando ela... é... peraí galera, só vou dar um corte no vídeo pra mim arrumar um negocinho aqui, beleza? Tchau, volto Beleza galera, resolvido, tirei o... a tecla que eu tava usando pra... pra tirar print ali na Steam Tinha colocado a F12 Então hoje nós vamos ter ocorrências na rodovia Vou colocar aí só por fora em terceira aqui, só pra vocês verem a viatura Muito da hora... ligar o ILS dela... show demais... parte de trás, ó... muito louca Então, beleza, vamo voltar pra primeira pessoa... desligar aqui as luzes... enquanto nós estamos na área da cidade nós vamos só observar... opa... Bom... não sei muito bem que ocorrência é essa, mas vamo aceitar porque nós estamos... perto do local, né? É aqui, ó... Vamo entrar nessa... empresa aqui... Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer... ali, ó... Parar a viatura aqui... Pegar o canhão... vamo lá... Sempre atento, né? Não sei que ocorrência aqui é... Sempre atento, né? Não sei que ocorrência aqui é... Opa, tem um corpo caído aqui, ó... Corpo caído... Corpo caído... Vou tirar da primeira pessoa só pra nós checarmos aqui o corpo... Vê se tem identificação... Alguma coisa assim... Uma mulher... Beleza... Conseguimos recolher a identificação que tinha dela... Vamo chamar o IML... Opa, apertei de novo... Beleza... Chamamos o IML... Colocar a primeira de novo... Guardar a arma aqui... Deixa eu ver se é uma pequenininha... Deixa eu ver se é uma pequenininha... E agora? O IML tá na onde agora? Tá vindo ali, ó... Parou lá na nossa VTR... Será que eles vão vir aqui? Vão... 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 Dura que eles vão querer vir com a viatura até aqui perto... Vé... Nossa... Ali eles já não passam... Os cara vai querer passar... Pra ver que eu ia tocar... O carro até aqui... Olha que merda... Bom... Já... Já foi dar a doente... Então aqui... Agora eu deixo o IML... Cuidado, parceiro... Cuidado... Vão conseguir lá, ó... Vamo, parceiro... Bora... Ei, cara... Frente desse Renegade tá da hora, hein... Parcou todo mundo... Beleza... Bom... Vamo lá, galera... Vamo... Continuar a nossa patrulha... Vamos lá pra rodovia... Vê se que é uma ocorrência de rodovia... Olha o retrovisor funcionando... Todos, ó... Claro... Só não vai aparecer os carros, né... Vocês sabem que no GTA V os retrovisores não... Tá aparecendo o carro ali? Não... Achei que tava... Vai falar... Caramba... O Turugo... Se superou nessa, hein... Bom... Vamo lá... O retrovisor de rodovia é bem tranquilo... Bem... Suave... Vamo lá... De boa... Tem carro atrás? Tem... Ui... Hehehe... Nossa... Tem um caminhão lá... Travando o trânsito todo... É isso? Tá marquinha vermelha... Vamo sair aqui... Ou é algum carro quebrado... Vermelhinha aqui, ó... Do lado... Do lado... Beleza, galera... Checar esse emplacamento... Dá pra ver daqui? Dá... Vamo... Checar o... O emplacamento... Na veículo... Desligue a viatura... Deixa eu já checar esse emplacamento aqui, né... Pra... Enquanto Copom vai jogando emplacamento... Lá, senhora... Deixa eu ver quem tá ali dentro... O senhor, né... Suspect... Licença... 4... 2... William... Tom... X-ray... 3... 2... 2... No... 1099... É... Vamo pedir a habilitação da mulher... Beleza... Son... Cate... Cate... Hudson... Hudson... Checar ela primeiro... Licença válida... Não tem passagem pela polícia... Vamo pedir a... Identificação do passageiro ali... Colin... Colin... Morin... Checar aqui... Bom... Não tem nada... É... Vamo... Bom... Eu acho que aqui tá tudo certo... Ó... O veículo dela foi marcado aqui... Mas... Não tem nada... Beleza... Tudo certinho com vocês... Estão liberados... Beleza galera... Aqui nós fizemos a nossa parte... O veículo ali tava... Marcando... Pode ver que agora... Depois que nós averiguamos... Até assumiu a marcação dele... Beleza... Vamo retomar aí... Vamo aguardando a ocorrência... Vamo aguardando a ocorrência... Teve um acidente... Teve um acidente... E... É... Aqui na frente... Vamo... Vamo... Vamo ir conserta lá... Vamo ir conserta lá... Vamo ir conserta lá... Ok... Já vou pra acostamento... Nossa... Tem uma viatura aqui... Galera... Minhas viaturas tão bugando... Já tá toda uma equipe na cena... Né... Todo mundo desembarcou... Vou tirar galera... Porque senão ele... Da primeira pessoa aqui... Senão ele anda assim... Bugado... É... Galera... Meus carros... Todos que eu tô colocando no... No FBI... E no... Xerife... Tão ficando assim... Ó... Então... Espero que entendam... Vê o que aconteceu... É... Vamo lá... Nossa... Véi... Acidente que a viatura... Cara... Me informar senhor... O que aconteceu... Alguém... Bom... Aqui nós não... Pelo visto... Não falamos nada... Com ninguém... Vamo dar uma olhada aqui... Se tem algum carro... Ah... Aqui ó... Carro de velório... É... Será que tem... Um caixão lá dentro... Olha lá... Tem um caixão lá dentro... O policial tá sentado ali... O outro... Parceiro... O policial ali... Ah... Aqui nós estamos falando... Ah... Estamos falando com o policial rodoviário aqui... Então... Ainter... É... Eu vou decorar... o diferencial... You... oli... Não era isso não É galera, aqui Aqui nós já conversando Vamos deixar as equipes ai resolvendo Já tem bastante policial Ah, pera ai Vamos checar esse cara aqui Ah, nós vamos ter que procurar o cara Opa, deu alguma coisa... Ué Ali deu outro nome Certo Continua ai Você pode continuar Será que eles vão ficar bugados aqui Deixa eu ver se tem alguma marcação no mapa Ah, ta aqui ó Vamos procurar, vamos procurar o cara O cara então Atropelou o policial e Se evadiu Houve acidente, pelo visto ele veio na contramão Nossa, aquele outro meu parceiro é Lerling Vamos ver se ele vai pular Olha só Pulou Vamos fi Certe ai aqui, abre a porta também Bom galera, vamos procurar ai então o indivíduo Não são assim com as duas desse jeito Olha só Olha só o rádio ai ó Deve ter fugido pra essa área Nossa, a área já ta muito grande Veículo aqui ó Vou fazer uma busca galera Se nós não localizarmos o indivíduo Ó, várias viaturas ai nos locais de busca Olha só Todo mundo focado Mas nós vamos ter que pegar o helicóptero mesmo Porque a área de busca Olha o tamanho que já ta Eu acho que ela Eu acho que ela vai aumentando Ó, vários bloqueios ai Tão abordando todo mundo que vê suspeito Ó, viatura ali ó, fazendo ronda também no sítio Pior cagada que ele fez Foi ter se envolvido em um acidente ai com o policial ai e matado né Opa, foi pra lá Eu acho que ele ta lá naquelas montanhas cara Então quando nós vamos encostar ai a viatura Infelizmente eu não tenho um helicóptero da PRF Tá pra cá ó Viatura aqui Opa, localizaram Ta ali ó Vamos na manha De vida é perigoso Opa, tiro, 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 tiro Vai, 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 vai Caramba, é em primeira pessoa né esse vídeo Derrubei, derrubei, derrubei Tinha outro Tem outra armada em Tinha outro cara Tinha outro cara Tinha outro cara Pra mim tinha outro cara atirando na gente velho Aqui ó Corpo do indivíduo Vou chamar o IML aqui Chamei o IML O helicóptero ta ali O helicóptero ta ali Vamos entrar aqui Felizmente eu esqueci galera Nas buscas eu esqueci de fazer a busca Com... Em primeira pessoa Mas não dá nada não O helicóptero ta lá ainda O helicóptero ta lá ainda Bom, então a ocorrência ali já deu o QTA né Deixa eu ver No mapa Deu ó A ocorrência na rodovia deu o QTA Menos mal Finalizamos o ladrão Deixa eu tirar aqui da primeira Deixa eu tirar aqui da primeira Era o... Ah, agora entendi Foi o carro de transporte de preso É... Ele... Tombou no acidente e o cara fugiu É, agora tudo fez sentido Porque um prisioneiro né O cara fugiu Vamo lá Vamo continuar ai Bom galera Recebemos outra ocorrência na rodovia ai É... Uma ocorrência onde uma viatura ta solicitando apoio ai pra... Aborda... Nosso... Shot fire, shot fire Tiro, tiro Vai 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 O cara tá ali, ó. O cara... Vai, 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 avança. Acabou a munição. Acabou a munição. Acabou a munição. Prendemos, prendemos. Morreu? Morreu não, tá com a arma. Vai, 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 vai. Ih, tirando em polícia. Já era. Maravilha. Ó. Viu a arma que ela tava. Era um fuzil. O policial que abordou foi isso daqui, ó. Nossa, é nada, velho. Putz, olha aí, galera. Vou pegar a lanterna aqui. É, galera, ó. Infelizmente. Olha lá. É, vamos dar uma... É... Colocar aqui alguma barreira, alguma coisa. É, galera, vamos... Nós bloqueamos aqui a via. Vou puxar minha viatura ali. Nossa, meus parceiros. Nossa, velho. Mais um que se ferrou. Parar o traço. Mais um policial ali, baleado. Baleado não, foi atropelado agora. Tá aqui? Não, o corpo sumiu, ó. O corpo sumiu, vamos... Ué, o do outro... Ah, não. Tá aqui. Deixa uma IML. O corpo da mulher tá ali ainda. Vamos chamar os legistas aqui. Ficar fazendo sinal com a lanterna. Calma, tá interditado, né? Nossa IML apareceu lá do outro lado, hein? Ainda não, não. Cuta. Eu tinha um trabalho de entrevista. Mano! Calma, olha. Libera a passagem do IML lá. Nossa, olha as marcas de tiro no Redengage. Olha isso. Tire essa arma da mão. Só as marcas de tiro no Redengages. lanterna com as marcas de tirar foi na hora da nós não vamos com os ladrão lá com ladrão verdade onde está esse ml nossa velho galera vai demorar muito é eu vou rolando aqui as ocorrentes não é vão ficar aqui só esperando o ml mas já sabe que ele vai vindo a deixar uma barreira de então vambora retomar aí a viatura também é zoada está fazendo barulhinho e tal é que tem um retrovisor nós vemos o as luzes dos carro ela tá vindo o carro eu vou e aí o que é 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 ele vai o que é o que é a gente a gente vai sair com a gente vai a gente vai parar mais pesado se você galera ocorrência tensa agora se vou colocar a viatura nós vamos tomar e aí e aí olha o tanto de cara e lá foi e aí Tomei bastante apoio, galera. Não sei se vai vir. O cara subindo a montanha... Não dá pra ver nada. Nossa, toma da lateral. Temos aí vendo os focos de luz de onde está vindo os tiros. Vamos subir, vamos subir. Muito escuro, velho. Muito escuro mesmo. Tem cara aqui, ó. Tem esse rumo aqui, ó. Não consigo ver o cara. Tomou. Vai, vai, vai. Um fugiu. Não está no pinote. Vamos ver no mapa. Está lá na frente, vai. Está na pista aqui, ó. Mas... Onde é meu parceiro, hein, velho? Pegou, 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 Steve. Pegou. É nosso. Meu parceiro estava atrás do cara, mano. Pô, Steve. Gostei, hein. Só mantém, só mantém. Boa. O que é meu parceiro? É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Boa. O meu parceiro, hein. O meu parceiro, hein. O parceiro, eu acho que ele ficou lá, hein. Ele vai ficar dando uma figurada ali na QRU, galera. Vamos ver aqui qual que é a cela mais perto. Vai ter... Vai ter essa, né. Na cidadezinha aqui, ó. Vamos levar ele direto no presídio. É melhor, né. Cadê? Aqui, ó. Direto no presídio. Já vamos dar a sentença pra ele. Vou trocar essa luz aqui na forma dela piscar. O Doutor Hugo, ele sempre pisca. Bó. Assim estava louco, hein. Bom, galera. O jogo, infelizmente, acabou crashando. E... Ainda eu estava passando aqui perto da base da P... Da... PRE, né. E eu decidi finalizar o vídeo por aqui, beleza. Essa base aqui é do Wagner ZM. E eu decidi terminar o vídeo por aqui, beleza, galera. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esqueça de deixar o like, claro, né. Tá se inscrevendo no canal. E é nóis, galera. Valeu. Falou. Abraços. Até o próximo vídeo. E fui. Lembrando que o Solves vai ser no vídeo da rota que já tá gravado e editado, galera. Sai lá pra segunda-feira sai, beleza. Então, é isso aí. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Fui.